Música Deck the halls with boughs of holly Fa-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Oi gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal Hoje é terça-feira São 1h21 da tarde Hoje eu preciso Tá a continuação do vlog anterior Eu troquei de roupa Cheguei no mercado, troquei de roupa, guardei as coisas Só que eu preciso organizar a minha geladeira Na verdade eu preciso organizar a minha casa Então eu vou fazer isso Eu preciso organizar os armários Eu preciso terminar de lavar roupa, dobrar Essas coisas Então eu vou fazer isso tudo agora com vocês E... Então vem me acompanhar Bora lá E a Zara, gente A Fábia, ela é brincando com o brincadezinho dela Né? Não respeitamos ela, mas tudo bem Gente, sem mais enrolação Bora partir mesmo pro trabalho Que é isso aqui, ó Preciso organizar Preciso dar uma faxinha Caiu algumas coisas ali que tá sujo Tem que organizar isso aqui O freezer tá arrumadinho Aqui, a minha dispensa Essa parte de cima aqui Tá toda organizada Mas você olha aqui pra baixo Olha o desastre Precisa organizar E aqui também Debaixo da minha pia Já viu, né? Abriu, caiu Enfim, eu preciso dar uma organizadinha aqui Tá tudo limpinho Que eu limpei Tipo assim, eu tirei as coisas e limpei Só que eu preciso organizar Porque eu fui no mercado agora E aí eu comprei alguns produtos que faltavam Trouxe a mais pra deixar aí de estoque Que aí eu preciso organizar tudo Mas antes, eu acho que já vou dobrar essas roupas aqui Pra elas não ficarem amassadas Enquanto essas daqui ainda não, né? Vai ser lavada Porque tem secando Tem roupa lavando Eu preciso dobrar essas daqui Pra não ficar amassada E ela não precisar passar Então eu vou fazer esse aqui primeiro Então eu vou fazer esse aqui Então eu vou fazer esse aqui Então eu vou fazer esse aqui Eu vou fazer esse aqui Gente, agora são 5 e 3 da tarde Meu Deus Parece que serviços de casa nunca acabam, gente Parece que quando eu penso assim que eu terminei Eu posso sentar no sofá, olho pro lado Tem mais coisas pra fazer Eu dobrei muita roupa Eu já guardei muita roupa E ainda tem roupa secando Ainda tem roupa lavando Ainda tem lençol aqui Pra lavar Eu fui no mercado Faltam algumas coisas que não tinha no Walmart Eu precisava ir no SEMES Mas, gente, tá muito frio E eu tô com muita dor nas minhas pernas Então eu não sei se eu vou E eu precisava lavar meu cabelo Mas com esse frio Eu sei que eu vou ficar doente Já tô com a minha garganta irritada Ai, meu Deus Enfim Tô aqui Eu vou subir um vídeo pra vocês agora Vai sair exatamente agora Então eu vou lá liberar ele pra vocês E daqui a pouco eu volto Falar com vocês O que eu irei fazer da minha vida Gente, terminei de limpar aqui a geladeira Ó, tá assim Tudo organizadinho Limpinho O que tá faltando aqui É meu iogurte Que eu preciso lá no SEMES Comprar Mas aqui, ó Tá tudo arrumadinho Fruta Eu só tenho morango aqui na geladeira Mas eu tenho laranja Tenho banana Tenho maçã E manga ali Na minha fruteira Aí aqui Eu preciso comprar salsinha No Walmart Na hora que eu fui Não tinha Eu vou ver se eu vou em outro Walmart Ou se eu Quando eu pular no SEMES E tiver Porque eu preciso fazer Minha pastinha de alho Então eu coloquei eles aqui Eu cortei já um Um maço de cebolinha Coloquei pra congelar Porque eu gosto de ter dois, né Porque um eu uso pra fazer a pasta E o outro eu sempre corto e congelo Pra me usar no meu dia a dia Aí aqui os pimentões estão todos cortadinhos Aqui tem linguiça Eu descasquei todas as cenouras Lavei elas Elas estão ali embaixo Já na caixinha Tudo certo Na caixinha não, né No potinho Tudo certinho Aqui é o meu bacon Que eu tinha comprado Eu não sei se eu congelo ele Se eu deixo ele aqui Será que se eu deixar ele aqui na geladeira Ele estraga assim? Eu tenho que congelar ele Porque o outro eu não congelava Deixa aqui nos comentários pra mim Por favor Se eu tenho que congelar Eu não sei Ajuda aqui uma dona de casa Gente Aí aqui tá os meus tomates Alface Alface Galera, agora são 6 horas da tarde Já escureceu Já escureceu Eu odeio esse horário de fall, né Que não é o horário de verão Porque escurece Ai Escurece muito rápido É, eu já arrumei os armários Arrumei a dispensa Arrumei o armário debaixo da pinha O armário do banheiro Do quarto de visita lá Tá tudo arrumado Eu arrumei o armário também debaixo Do meu banheiro É Tem um Mais uma máquina de roupa secando Tem as toalhas que já bateu Precisa esperar a máquina Tem lençóis pra lavar E é só isso Gente Não acaba Não acaba E olha que eu comecei a Organizar a casa Limpar a casa ontem E tipo assim Gente, não acaba Misericórdia Trabalho de dona de casa É assim Você fez no dia No outro dia Principalmente cozinha Gente, já tá tudo Tudo sujo Precisa fazer tudo de novo E agora com a Zara É A casa fica mais suja Mais rápido, né Porque ela é um cachorrinho Então tipo assim Ela não tem os cuidados Que eu e o Rafa tem Então a casa É Agora Que eu tenho mais ainda Esse toque De deixar minha casa Mais arrumadinha Por conta que ela solta pelo E enfim Ela tá aqui Em cima do sofá Comendo meu chinelo Mais um chinelo Já cansei de pegar ele E colocar ele Em cima da mesa Agora eu mosquei Tô Acabando falando com vocês Ela foi e roubou Enfim O Rafa acabou de me ligar Falando que ele tá Acabou de sair do trabalho Ele vai vir pra casa E gente Eu não vou ir no Sam's Não vou Não vou sair pra ir no mercado agora Porque eu abri a porta ali Pra pegar minha mistura Que tava lá fora Mas tá um frio Um frio Eu acho que eu só vou sair de casa Quando as roupas Que eu comprei Chegar Gente Porque É sem brincadeira Eu não tenho tipo Blusa Calça de frio Essas coisas Tanto que a minha calça jeans Tava tudo suja Eu lavei tudo hoje É blue Essa blusa mesmo aqui É do Rafa Meia É do Rafael Que eu tô usando Mas eu comprei tudo Vai chegar E é isso gente Daqui a pouco eu venho aqui Falar com vocês Galera Já comecei a preparar aqui A janta Na verdade Só temperei a bisteca Porque Tem arroz ainda Bastante arroz de ontem Temos feijão também É só colocar água E dar uma fervidinha aqui Fiz uma saladinha Eu vou cortar uma cebola Pra fazer bisteca cebolada Eu queria batata frita também Só que não tem em casa Gente Eu tô no mercado hoje Minha cabeça tava no mundo da louco Porque Faltou tanta coisa Aqui ó Essas coisas Na verdade Essas aqui Que eu comprei Que eu anotei De novo É porque lá no Walmart Não tinha Não tinha salsinha Azeite Aqui no Semes É mais barato Sal É que eu compro sal rosa E no Na rosa Mais barato Yakut Eu escrevi errado Mas vai ficar assim mesmo Aí Yakut Eu compro no Semes Salame Presunto Lencinho de roupa Compro no Semes Esse fraldinha Que é a fraldinha Da Dona Zara Ela tá aqui Gente Ó Pra onde eu vou Opa Arroubou meu chinelo Pra onde eu vou A pessoa vai atrás Né Zara Quem chegou Quem chegou Quem é Cadê a bicharia Tudo bem Muito frio Eu tava procurando Essa blusa Você acredita Tava pendurada Eu não achei Filha Não tem roupa Tá gravando Pegada sua Assim Tá falando Que a danosa Ela tava Pra onde eu vou Ela vai Cadê a bicharia Cadê a bicharia Cadê a bicharia Cadê Cadê a bicharia Cadê 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 Meu, ela tá gelada Olha quem tava fazendo Eu saí de casa Nesse frio Que está A blusa que eu estava Tive que tirar Pra ele colocar Pra ele jogar Não, vou mostrar pra vocês Como que eu tô Que eu Calça Meião Camisa E bailinha A gente precisa comprar Blusa de frio Ou blusa Roupa Meia Moletão Olha como que eu tô Então eu vou fazer aqui Ó Tem que fechar, né Claro que eu vou fechar, né Só não vou fechar aqui, né Porque eu já vou morrer Aqui mesmo Mas Tênisinho no pé Não tenho bota baixa Então Vou quei um tênis Duas manhas Olha quem vem assistir O papai Olha Olha aqui, gente Tá de roupinha Coberta Do lado da vareira Assistindo o papai E ela já acabou Digo bem, tênisinho e eu com esse casacão Mas eu não passo Gente, já chegamos em casa Tomamos um banho Meu marido Arteiro Já derramou Varinha A gente vai jantar agora Colocamos a bisteca Na airfryer Olha como ela tá bonita Arroz Feijãozinho Saladinha Farofa Vamos jantar agora E é isso Gente, ela não tava dando sossego Pra gente jantar O papai colocou ela aqui, ó Deitou E miminho Acabamos de terminar de jantar E aí, amor? Tá bom? Muito bom a bisteca Nossa Nossa, eu tava desejando ela Tá bom, né? Só vou tomar cebolinha Não, tá top Não, pra ver se eu vou tomar cebolinha Gente Eita, amor Você desligou bem na hora Ligue ali, por favor, a luz 10h30 da noite Estou super cansada Super cansada Caiu muito de sono Então eu vim aqui fechar Nossa, tá super escuro, né? Peraí Aqui é melhor Eu vim aqui fechar esse vlog pra vocês Gente, desculpa Essa minha cara de cansaço Essa minha cara de acabada Olha o meu cabelo Meu Deus Misericórdia Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado mais um dia aí Da minha rotina Um dia de organização aqui em casa Eu limpei já Mas também preciso organizar Eu faço dia diferente Um dia eu organizo Outro dia eu limpo E conseguir dobrar todas as roupas Guardar tudo Só tem Acho que Lençol ali Acho que só tem lençol Pra me dobrar Mas eu vou fazer isso amanhã E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever De ir lá Me seguir no Instagram E também ativar o sininho aqui, tá? Então é isso Uma boa noite Um beijo Até a próxima Tchau